Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora é sempre, amém. São Benedito, orai por nós, Nossa Senhora da Penha, orai por nós, Santa Marta, orai por nós, São Miguel Arconjo, orai por nós, ó meu Jesus, perdoai, levai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as mais precisadas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Nós continuaremos reunidos em nome do Pai, daquele do Espírito Santo, amém. Viva São Benedito! Viva! Viva Mãe Zaloa! Viva! Viva São Benedito! Viva Mãe Zaloa! Viva Mãe Zaloa! Viva Mãe Zaloa! Hoje é tachá, tachá, menina, eu estou sozinho Tão merecido, vai abrir o meu caminho É o canto de ladrôs, é o canto de amor Tão merecido, eu não sou o canto Tão merecido, eu não sou o canto de ladrôs Tão merecido, eu não sou o canto de amor Hoje é tachá, tachá, menina, eu estou sozinho Hoje é tachá, tachá, menina, eu estou sozinho Tão merecido, vai abrir o meu caminho É o canto de ladrôs, é o canto de amor Tão merecido, eu não sou o canto Tão merecido, vai abrir o meu caminho Tão merecido, eu não sou o canto Tão merecido, vai abrir o meu caminho 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 Música 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 Música